Olá, Cenas do Brasil está no ar. Os cabelos já estão brancos, os reflexos lentos, o corpo começa a trabalhar mais devagar. Memórias e experiências tão especiais muitas vezes começam a ser esquecidas. O envelhecimento traz efeitos físicos e a necessidade de cuidar mais do que nunca de quem já dedicou muita atenção à família, aos amigos, ao trabalho. No Brasil, o Estatuto do Idoso garante direitos específicos para assegurar a qualidade de vida de quem já tem mais de 60 anos. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo, Paulo Maldos, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Paula Ribeiro, defensora pública e membro do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal. Obrigada pela presença de vocês aqui nos Cenas do Brasil. A gente que agradece. O Estatuto do Idoso foi criado em 2003 e prevê uma série de medidas de garantia dos direitos da pessoa idosa na saúde, no acesso à cultura e também no combate à violência contra os idosos, por exemplo. Antes de começar nosso debate, vamos conhecer algumas delas num trecho do programa Caminhos da Reportagem, produzido pela TV Brasil. Temos mais idosos nas ruas, mas eles parecem estar invisíveis aos olhos do poder público. Pelo menos, é o que pensa a maioria deles. Em calçadas, em tudo que você pode imaginar, na saúde, na educação, principalmente no que tange a falta de estacionamento. Será que as nossas cidades oferecem saúde e transporte adequados aos mais velhos? Problema no ônibus? Vixe! O projeto que criou o Estatuto do Idoso foi aprovado pelo Congresso Nacional em setembro de 2003, depois de sete anos de tramitação. E um mês depois, o Estatuto foi sancionado pelo então presidente Lula. De lá pra cá, os direitos que mais avançaram são os que afetam diretamente os idosos autônomos, ou seja, aqueles que têm independência física ou financeira. Um exemplo é o direito ao atendimento preferencial nos órgãos públicos e no comércio em geral. O idoso também ganhou prioridade na restituição do imposto de renda, no financiamento de imóveis e até na justiça. Para o idoso é muito difícil aguardar o trâmite judicial desses processos. Então, 80% dos nossos acolhimentos não viram processo, somente aqueles que a Defensoria Pública e o Ministério Público entendem como sendo indispensáveis. Além do acesso preferencial, no caso das atividades esportivas, lazer e cultura, o idoso tem o direito a pagar meia entrada, mas a lei deixa uma contradição. Quem fica com o ônibus dessa outra entrada que não é paga? Então, na verdade, o idoso pensa que está pagando meia entrada, ele está pagando meia entrada inteira, e a pessoa que pensa que está pagando meia entrada inteira, está pagando duas. Então, isso cria um conflito entre gerações. Eu pago meia ingresso, quando tem fila bancária com a fila para o idoso, eu uso. É conveniente. Ainda na área do lazer, o idoso também ganhou as chamadas academias ao ar livre. Mas, como as outras conquistas, os cuidados ainda deixam a desejar. 80% dos idosos são independentes. E as cidades estão se adaptando também. Ao invés de parques infantis, nós temos áreas de lazer, equipamentos e praças para idosos. É uma maneira de tirar o pessoal um pouco mais de idade de casa, e aqui a gente se encontra. A gente viu aí, né, Paulo, uma série de direitos que foram garantidos pelo Estatuto do Idoso, que já tem quase 12 anos, mas e que vê a importância desses direitos cada vez maior, porque a população idosa está cada vez maior. Tem dados que confirmam isso, né? Sim. Cerca de 13% da população já é considerada idosa, sendo mais ou menos 26 milhões de pessoas hoje. E continua crescendo. A sociedade brasileira está sendo redesenhada, com uma diminuição das faixas etárias mais baixas, digamos, infância, adolescência, e um crescimento contínuo da faixa mais envelhecida. A gente viu uma questão aí, Paulo, nesse vídeo, que é a questão da meia-entrada e do acesso à cultura pelo idoso, né? Essa é uma questão que, embora esteja no Estatuto, vira e mexe, oferece, recebe alguma resistência, né? É, esse é um tema que vem causando alguma polêmica, alguma celema já de algum tempo. Foi debatido durante a aprovação do Estatuto da Juventude e agora vem a pauta de novo. Nós estamos na iminência de ter mais um direito suprimido, que é justamente a garantia de meia-entrada para a população idosa. Diferentemente do que a doutora Anamélia Camarano colocou, uma das entrevistadas nessa matéria, nós não temos estudos expressivos e específicos que indiquem que, de fato, os outros segmentos estão arcando com esses custos que são garantidos à meia-entrada da população idosa. Então, acho que isso ainda é um mito muito grande de que uns pagam pelos outros, né? Nós temos um acesso à cultura extremamente oneroso, caro. Então, eu não posso considerar que o grande problema da meia-entrada é a população idosa. Eu acho que isso ainda é um mito. Justamente se a gente considerar, como colocou bem o doutor Paulo, que o segmento que mais cresce é o da população idosa, mas a gente não pode deixar de considerar que, dentre este segmento, o que mais tem representatividade, o que mais está aumentando é justamente daqueles idosos com 80 anos ou mais. E que, definitivamente, não é um segmento que esteja tendo um acesso tão irrestrito à cultura. Paulo, a gente viu no vídeo, além dessa questão do acesso à cultura, infraestrutura de acessibilidade, serviços prioritários, da criação do estatuto para cá, algumas medidas avançaram mais, se consolidaram, outras, como a questão da meia-entrada, por exemplo, ainda tem essa questão da resistência. Quais foram os principais avanços do estatuto? Eu acho que nessa questão da acessibilidade, na questão do acesso à acessibilidade física, e na questão do acesso a serviços, seja em órgãos públicos, seja mesmo na iniciativa privada, em serviços proporcionados pela iniciativa privada, eu acho que a gente começa a ter uma cultura de respeito, de reconhecimento, que temos essa dívida, digamos, com gerações passadas, gerações presentes, mas, assim, mais envelhecidas. Eu acho que esse conceito de acesso e direito a um tratamento mais respeitoso, específico, isso está começando a entrar na nossa cultura do dia a dia, das várias gerações, vários segmentos sociais, né? Aqueles pontos em que tem imbricação com interesses econômicos, aí que fica mais difícil, aí existe resistência a esses avanços terem consequências, serem assimilados para uma nova cultura. Então, eu acho que hoje, no cotidiano nosso, a gente vê mais esse respeito, essa facilitação da vida do idoso e da idosa, né? Mas naqueles pontos em que esse direito já está consolidado na Constituição, da nossa parte no Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNVH3, né? O Estatuto do Idoso. Temos vários instrumentos que já asseguram plenamente e já começam a permear a nossa cultura. Mas naqueles em que a gente entende que existem setores que sentem prejudicados, aí a resistência se mantém, cresce, inclusive, muitas vezes, toma dimensões políticas, no legislativo e tem mais dificuldade de entrar na nossa cultura do dia a dia. Na verdade, Thais, eu vejo, como bem colocou o Dr. Paulo, que nós temos um arcabouço legal bastante solidificado, né? O Brasil, ele é considerado um dos países mais avançados em termos de legislação protetiva à população idosa. Não é esse o nosso problema, né? Nosso problema está na efetividade desses direitos que já foram garantidos legalmente. Então, é um avanço, o Estatuto do Idoso é uma conquista da nossa sociedade. O envelhecimento em si é uma conquista da nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. A grande questão é de que maneira esses direitos vão ser efetivados. De que maneira a própria sociedade brasileira vai incorporar essa nova realidade social, que é o envelhecimento, né? Nosso objetivo é que todos nós cheguemos a essa fase. Agora, com que qualidade, com que dignidade, com que acesso a serviços? Então, acho que essa questão do avanço, a gente ainda tem que trabalhar um pouco, né? Não só no avanço legal, no campo jurídico, mas no campo da efetivação das políticas. Inclusive, a gente vai falar agora sobre uma legislação, um ponto que já está no Estatuto, mas que, infelizmente, ainda é preciso avançar, que é o acesso ao transporte. A gente vai ver isso em mais um trecho do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Apesar da necessidade de proteção, um dos direitos aparentemente mais simples, o de ir e vir, é um dos mais desrespeitados. Mesmo para os idosos mais independentes, cumprir algumas tarefas do dia a dia não é tão fácil, principalmente se ele quer se deslocar. O idoso conquistou o direito da passagem gratuita e de assentos especiais nos ônibus. O problema é como esse serviço é oferecido. Essa especialista da Universidade Católica de Brasília fez uma pesquisa com um grupo de idosos que utiliza o transporte coletivo na capital. 52% deles já foram vítimas de maus tratos. E mais de 40% avaliaram atendimento nos ônibus como ruim ou péssimo. As maiores reclamações dos idosos, inicialmente, é que o motorista não obedece à sinalização quando eles querem parar numa parada. Então, isso os obriga a caminhar muito mais do que aquilo que eles normalmente deveriam caminhar. Tem muitos motoristas que são um pouco sem educação, mas também tem muitos motoristas que são pessoas maravilhosas. O ruim é que, às vezes, a gente está na parada e eles não param. A outra é que, normalmente, o outro passageiro não cede o lugar para eles. Então, eles são obrigados a andarem no ônibus de pé. Os idosos vêm sempre sentados, né? No lugar que os idosos vêm sentados, vinha jovem, vinha tudo sentado, não me deram assento e vinha em pé. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu vim em pé. Os ônibus arrancam com muita velocidade e, muitas vezes, eles ainda não se sentaram. Eu ia com as mãos cheias de sacola, que eu fui fazer as compras, e eu ia com as mãos cheias de sacola e eu pedi. E eu não pedi, porque eu não peço, eu não gosto de pedir. Eu não pedi a ele para registrar o cartão. Eu fui registrar com as mãos cheias de sacola. E ele olhando, assim, para mim, como um babaca. E não teve coragem de dizer, senhora, me dá esse cartão que eu registro. Não. Eu registrei o cartão, mas tenho uma coisa que eu me desequilibrei. Caí, quebrei três costelas. Eles pensam que eles nunca vão ficar velhos, que eles nunca vão ser idosos. É isso. Esse é o país, esse é o Brasil, né? Uai, às vezes, eles não dão sinal, né? A gente não vê, mas quando eles dão sinal para mim, eu paro. Espero sentar. Eu até ajudo eles a sentar, pego na mão. Quando eu fui subindo no ônibus, o motorista disse, vamos, vamos, que eu estou apressado. Eu subi, olhei para ele, eu disse, você está o quê, meu filho? Ele disse, estou apressado. Aí eu disse, eu não estou, porque se eu tivesse sido apressada, eu tinha nascido de sete meses. Paula, a gente viu aí que muitas vezes o desrespeito à preferência dos idosos, esse não parar dos motoristas causa problemas sérios, como causou a essa senhora. Essas atitudes de não parar, de não ceder o assento preferencial, elas são passíveis de punição? Tem uma fiscalização disso? Ou isso é mesmo uma questão cultural? Como é que funciona? Em primeiro lugar, é uma questão cultural, né? Eu acho que transcende, inclusive, a questão do idoso. Eu acho que é a questão da alteridade na sociedade, do reconhecimento do diferente, reconhecimento do idoso, da pessoa que tem uma religião diferente, que tem uma cor diferente, tem uma raça diferente, tem uma etnia diferente, tem uma cultura, tem valores diferentes dos nossos. Eu acho que um grande desafio, inclusive, hoje, da sociedade brasileira, é esse, da convivência do diferente e do respeito ao diferente. Você vê aí fenômenos radicais, digamos, que têm acontecido, linchamentos, ataques a templos religiosos, de religião afro, principalmente, né? Então, são sinais de uma intolerância que, infelizmente, está presente na sociedade e que idosos ou idosas são vítimas desse processo. E eu gostaria de dizer que, sim, são crimes puníveis, o desrespeito, a violência, são puníveis e podem ser denunciados no Ministério Público, nas delegacias de polícia, nas delegacias específicas para o idoso, né? Existe um conjunto de instrumentos hoje para denunciar e para que pessoas que cometem esses crimes sejam punidas. Não apenas punição pela punição, mas para que essa punição sirva para ir se gestando uma cultura diferente de respeito, não só com relação ao idoso, mas com relação a toda essa diferenciação, que é um patrimônio da nossa sociedade, né? A diferença entre nós todos e todas, né? Que é isso, a punição como um elemento para que essa cultura realmente venha a acontecer, né? E o Disque 100 é uma outra ferramenta nesse processo, Disque 100 Direitos Humanos. Eu penso que, assim, mais do que um processo cultural, é um processo educativo, né? Essa questão do respeito ao assento, ao embarque preferencial, a não arrancar de maneira brusca, todas essas questões que foram relatadas pelos idosos na matéria, eu acho que isso tudo passa por um processo cultural. E de educação, o que falta ainda para a nossa sociedade brasileira é educação, é base, né? Então, muito disso, do jovem, não ceder o assento. Mas o que está sendo passado para esses jovens, para essas crianças, esses jovens? Qual a figura do idoso? O que a gente ainda tem nos nossos livros, são figuras dos idosos estereotipados, né? É a figura do vovozinho, da vovozinha, e não é esse mais a representação do idoso que nós temos. Então, como bem colocou o Paulo, essa conduta, ela é criminosa, ela é tipificada no Estatuto do Idoso como crime. Todavia, a gente tem uma grande dificuldade de se apurar esse crime, porque o idoso vai ter que levantar dados, vai ter que levantar o nome do motorista, o número do ônibus. Então, já passa a ser uma dificuldade, o idoso já tem uma dificuldade de acesso ao meio de transporte e acesso ao mecanismo de denúncia. E a gente tem essas ações educativas de que maneira, Paulo? A gente está trabalhando isso nas nossas escolas, tem algum programa específico para isso? Então, existe a orientação decorrente do Estatuto do Idoso, e também está presente no PNDH3, que eu já citei, que seja um conteúdo curricular, tanto em todo o percurso, digamos, curricular das nossas escolas, que reajam a matérias específicas sobre envelhecimento. Exatamente para contribuir com essa sensibilização desde a infância para esses direitos. Mas é um processo que ainda estamos para, digamos, capilarizar, na grade curricular, esses temas. A gente já vê avanço em alguns estados, em algumas escolas, seja da rede pública, seja da rede privada, e também na universidade é importante, né? Para abarcar a juventude, os nossos profissionais, profissional da área do direito, da medicina, da psicologia, embora tenha já uma pré-disposição a essa sensibilização, é importante que em toda a grade curricular, na engenharia, por exemplo, para que sejam também defensores e agentes, operadores de adaptações arquitetônicas para o idoso e a idosa, né? Então, se avançou a partir da Constituição, a partir do estado do idoso, mas ainda temos um largo caminho a que esses elementos entram com mais força, esses temas do envelhecimento, entram com mais força na nossa grade curricular. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre os direitos dos idosos. Estão aqui comigo, Paulo Maldos, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Paula Ribeiro, defensora pública e membro do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal. Infelizmente, a gente ainda tem que lidar com a triste realidade da violência contra os idosos. Ela pode acontecer de diversas formas e muitas vezes é cometida pelos próprios familiares ou cuidadores. Vamos ver agora mais um trecho do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, sobre esse assunto. As denúncias cresceram tanto que algumas cidades criaram delegacias que investigam apenas crimes contra idosos. Uma dessas delegacias especializadas fica em Anápolis, Goiás, a 160 quilômetros de Brasília. Acompanhamos um dia de trabalho da equipe formada pelo delegado, um agente de polícia e assistentes sociais. Em quatro meses de atuação, o grupo já atendeu mais de 600 denúncias de violência contra o idoso. A gente recebeu uma denúncia de que a idosa que reside aqui é negligenciada pelo filho, que supostamente também se apropria da aposentadoria dela. Queria me dar uma visita para a sua mãe aí? A desordem e o mau cheiro da casa são os primeiros sinais do abandono. Tem uma denúncia aqui que você me acolhe com ela, Carla. Eu, 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 é. Eu acendo hoje o dia dela, você não tira, eu vou empurrando. Não, mentira. Tem denúncia até que tem violência sexual também. Não, mentira. Você, quem falou isso, é uma pessoa que está querendo prejudicar a mim e ela querendo afastar a ideia dela. Então, isso é... Então, você está trabalhando? Mentira. Mas os cuidados dela, a gente percebe que não está muito bom não, né, Carla? Os cuidados dela... A higiene dela, tem banheiro aqui? Tem, claro, com certeza. Que dia que ela tomou banho? Ontem. Mas não está resto, né, Carla? Todos os dias ela tomou banho. O pé dela, a mão, está parecendo que tem gente que não tomou banho. Mas todos os dias ela tomou banho. Dona Rita tem 69 anos. Não consegue mais falar e enxerga pouco. Esse abandono que ela está aqui é maus tratos. E a pena também é grande. É crime. Ela não está abandonada. Eu estou cuidando dela. Mas dormindo e deixando ela desse jeito? Não, mas ela está dormindo. Porque ela está descansando, senhor. Não, você dormindo. Vai, ah, tá. Não, tá, não. E nessa sujeira? Está dormindo mesmo. Normal. E aqui tem sujeira, vazia e suja aqui de uma semana. Não, não tem não. Então, eu vou voltar semana que vem. Se tiver de novo, eu estou te dando um aviso. Semana que vem eu volto. Não quero encontrar desse jeito. Porque senão eu levo ela na hora e levo você presídio. Então, tá bom. Então, pode me levar, para me prender, para fazer o que quiser. O filho recebeu uma nova chance para cuidar da mãe. Levar o idoso para o abrigo é uma medida extrema. Porque isso sempre desencadeia uma depressão, um agravamento de alguma doença que ele tenha. Porque mesmo nessas situações degradantes, ele tem um apego sentimental muito grande no próprio imóvel. Principalmente esses deficientes visuais, como essa idosa, que é cega, ela já acostumou com todos os cômodos, é a se locomover dentro da casa. Então, a retirada para um abrigo é uma medida excepcional. E você se compromete a cuidar da sua mãe daqui para frente? Com certeza. Mas eu sempre cuidei dela. Então, tem que cuidar dela. Porque só eu e ela, toda a vida só fui eu e ela mesmo. Uma semana depois, o rapaz foi preso. E Dona Rita, levada pela polícia para morar com outra filha. A equipe segue para a próxima casa, onde as drogas fizeram mais uma vítima idosa. O que você fez essa noite? Não fiz nada. É aí, eu não vi nada. Usou a droga e foi batendo sua avó na sua avó, né? Não, essa noite não. Essa noite. Fala baixo. Fala baixo. Nós estamos conversando. Aqui nós vamos fazer o seu flagrante. Então, nós vamos conversar de boa para ver o que vai resolver com você. Você tem duas opções. Ou ir para o presídio ou fazer uma clínica de desintoxicação. Hugo, de 19 anos, brigou com os avós depois de ter consumido álcool e drogas. Na confusão, Dona Maria Francisca, de 67 anos, se machucou, mas nega ter sido agredida pelo neto. A senhora tem alguma marca das agressões dele, de momento que teve alguma briga com ele, com seus pôs? Não, graças a Deus. Na tentativa de proteger a mulher, o avô também já foi agredido. E se eu fizer assim, tem hora, ele machuca a avó. Eu queria tanto, que ainda nascesse ele. Fique a atenção. Papá? Meu pai não importa. O pai não tem. O rapaz decide fazer o tratamento para se livrar das drogas. Eu estou em fé em Deus, que eu acho que ele vai me orar, se Deus quiser. Eu estou em fé em Deus, Jesus. Foi falado. É. Vai só fazer o tratamento. É que ela preocupa com você. Já mandou você. Não, meu Deus. Não, não me preocupa. Não me preocupa, né? Paulo, esse tipo de violência é frequente? Nós temos dados sobre isso? É muito frequente. Bom, em termos de denúncias de violência contra idosos, de maneira geral, né? Temos 100 mil, apenas em um ano, pelo Disque 100. Tendo uma categorização aí desse tipo de violência, de uso de cartão, de constrangimento, vários tipos de violência. Mas, assim, violência contra os idosos, cerca de 100 mil, em apenas um ano, Disque 100. O que é uma cifra bastante chocante, digamos, né? Agora, esse tipo de cena mostrada aqui no vídeo, mostra que aí temos aí vários problemas, digamos, um emoldurando o outro, né? Um, em termos de condição social, né? Os casos apresentados eram pessoas com baixa renda e com possibilidades ali de... Um ficou claramente demonstrado que era desempregado, né? O outro, talvez, um jovem que tenha evadido da escola e também estivesse bastante marcado pela exclusão social. Então, dentro da questão social, ainda a questão da exclusão. Então, ali, vemos agravada a situação. O idoso ali virou uma vítima preferencial pela sua fragilidade, né? Do desempregado e do viciado em droga, que, por ter um parente mais idoso e frágil, usou como ataque, né? Para conseguir renda, para continuar o seu vício. Então, ali, temos vários problemas associados. Que constituem uma cadeia que o elo mais frágil, que é o idoso e a idosa, sofrem as consequências. Mas é bastante significativo no Brasil o conjunto de violências nas diversas classes sociais que implicam em agressões a idosos. E a gente vê, né, Paulo, os dois casos eram familiares. Essa violência pelos familiares, pelos cuidadores, é a mais comum? É, isso não apenas no Brasil, né? Mesmo em âmbito internacional, cerca de dois terços dos casos de violência são cometidos por familiares e acontecem no ambiente domiciliar. Então, a violência, ela é multifatorial, ela envolve uma série de questões, né, de exclusões estruturais, decorrentes da miséria e tal. Mas isso não acontece só no ambiente de exclusão. Mesmo nas classes mais abastadas, a gente tem diversos casos de violência, principalmente decorrente da exploração financeira. Então, via de regra, o idoso, ele tem sua própria casa, ele tem uma renda, seja proveniente de uma aposentadoria, de um benefício assistencial, mas ele tem uma renda, né, isso por dados, mais de 90% da população idosa, ela tem alguma fonte de renda. Então, isso acaba muito em decorrência da própria situação de desemprego, sendo um fator de start para essa forma de violência, principalmente a exploração financeira. Então, é lamentável. E os dados do Disque 100, eles nos trazem o seguinte alerta, né? Será que realmente essa violência está aumentando? Ou será que a população está mais consciente dos direitos que envolvem a população idosa e está denunciando mais? A gente ainda não consegue fazer esse paralelo, até mesmo os dados do Disque 100 não conseguem emoldurar isso. Se, de fato, a violência contra a população idosa está aumentando ou se a denúncia está sendo maior. Até porque, para que a gente possa apurar essas violências, a gente tem que ter toda uma rede de atendimento, uma rede de serviços. E essa rede ainda é muito precária. Enquanto na rede de atenção, a criança e o adolescente, a gente já tem uma estrutura muito mais organizada, no segmento idoso, a gente ainda não tem essa estrutura. É, era exatamente sobre isso a minha pergunta agora, né? O delegado diz no vídeo que a remoção do idoso é uma medida extrema, né? É a última das hipóteses. Mas aí a gente vê a necessidade de uma rede que possa auxiliar a família ou as pessoas envolvidas nesse cuidado com o idoso. Essa rede existe? Quais são as entidades que apoiam nesse momento? Bom, nós temos uma rede de suporte ao idoso, do ponto de vista da saúde, toda a rede SUS, e temos na sociedade um conjunto de entidades que surgiram nas últimas décadas, a gente pode dizer, de apoio ao idoso, que tem na sua agenda a questão do apoio ao idoso, né? Então nós temos um universo bastante importante já no país todo de suporte, seja do ponto de vista dos órgãos públicos, como da rede privada, das ONGs, das pastorais, das igrejas, diversas igrejas, tem entidades vinculadas a denominações que oferecem esse tipo de apoio. O que precisamos é, bem como colocou a defensora, a doutora Paula, uma conexão maior dessas redes já existentes, constituindo uma rede nacional com mais capilaridade, mais qualificação, né? E também uma qualificação crescente, precisamos de uma qualificação maior dos cuidadores e das cuidadoras. Isso está também um compromisso do governo federal, né? A partir do estatuto, a partir do programa de direitos humanos, de qualificação dessa rede de cuidadores. Mas há muito que ser feito, né? Não só na escola, como nesse foco aos cuidadores e cuidadoras, que não é qualquer tipo de apoio. Existem características físicas, psicológicas, subjetivas do idoso, que precisam ser contempladas no processo de formação. Para amar, não só respeito basta, é fundamental o respeito, né? Mas é importante que esse respeito venha acompanhado de uma qualidade, nesse respeito, nessa interação, que a formação precisa dar conta. Eu ouso discordar nesse aspecto do doutor Paulo, né? Até porque nós que militamos diariamente nessa temática, que recebemos todas essas denúncias e que atuamos nessa ponta, o que a gente percebe é que, na verdade, a gente tem uma rede de atendimento extremamente incipiente ainda, né? Não só incipiente, como desconectada. Se a gente pensar na própria política nacional do idoso, que já temos 22 anos dessa política, se a gente fizer uma leitura dos serviços que ali estão previstos, menos de 10% foi implementado, né? Então, quando o delegado coloca na matéria que levar um idoso para uma instituição de longa permanência deve ser a última medida, concordo que deve ser a última medida. Mas, muitas vezes, é a última medida porque a gente não tem uma rede de atendimento. Nós não temos ILPIs, como a gente chama, que são os asilos hoje, num número suficiente para atender toda essa demanda. como nós também não temos serviços intermediários para atender. Quer fazer algum comentário? Não, eu concordo com ela. Acho que a questão é as palavras que se usam, né? Acho que temos uma rede, digamos assim, levando em consideração a rede de igrejas que tem o propósito de contribuir com cuidado ao idoso, né? Então, o que nós temos, talvez, temos expressado algo, a gente tem potencialmente uma rede importante. O que falta é a conexão, é a formação, é a qualificação desses potenciais interessados em contribuir, né? Então, e aí a gente realmente tem hoje uma realidade extremamente aquém do necessário, né? Segundo a Constituição, segundo o Estado do Idoso, a gente tem a família como responsável, a comunidade como responsável, a sociedade como um todo responsável e o próprio Estado, né? Então, nessa cadeia, precisamos sensibilizar mais a família, sensibilizar mais a sociedade e prover de ferramentas educativas, formativas, para que eles possam desenvolver todo o seu potencial. Da mesma maneira, as entidades da sociedade que querem prestar esse serviço, também propiciar, eu concordo com elas, que estão muito aquém disso, precisamos melhorar muito essa formação, essa qualificação dos cuidadores que potencialmente estão aí querendo prestar esse serviço. É, dos cuidadores que querem prestar o serviço, para que eles também possam capacitar as famílias, né, Paulo? Porque, assim, eu acho que é um cuidado mais amplo. Muitas vezes, quem precisa ser capacitado é a família que cuida daquele idoso em casa, né? O que eu vejo, Thaisa, é que a família, muitas vezes, ela é penalizada, né? Há uma cobrança muito grande, até pela própria lei, de que a família é a primeira co-obrigada no cuidado com o idoso. Mas de que família nós estamos falando? Que família é essa? No vídeo mesmo mostrou, é um único filho para cuidar da idosa em condições deploráveis. Que família que é essa? Que estrutura familiar que hoje nós temos para realmente acolher um idoso, principalmente numa situação de dependência. Então, de fato, a família, ela precisa do suporte. E esse suporte não tem como, e ele tem que vir do Estado, né? Muito embora o primeiro obrigado seja a família no cuidado, o único capaz de implementar políticas públicas é o próprio Estado. Então, o Estado, ele não pode adotar uma postura de simplesmente passar para a sociedade civil, para as entidades religiosas, para outros segmentos, a responsabilidade pela implementação dos serviços. Justamente essas entidades, elas desenvolvem esses serviços por uma lacuna do Estado. Então, eu volto a repetir, nós temos a Política Nacional do Idoso que está com 22 anos, ainda pendente de implementação. Se nós tivéssemos esses serviços estruturados, e nós temos, em alguns Estados, de maneira pontual, a gente estaria, certamente, com um número de denúncias ínfimo, bastante reduzido. O que falta é essa avaliação progressiva das políticas, que elas sejam implementadas conforme a necessidade de declínio cognitivo, de declínio funcional desse idoso. E tudo isso é previsto na legislação. É fato que, em alguns Estados, a gente já tem isso bem avançado. No Distrito Federal, por exemplo, nós não temos. Ou o idoso tem a opção de ficar com a família, e na família ele é cuidado do jeito que dá, ou ele vai para uma instituição de longa permanência. Não temos nenhum serviço de centro-dia, de casalar, de república, de albergue, que tudo isso é previsto na legislação, e que ainda não foi implementado. Então, acho que a gente ainda tem muita que avançar, o cuidado, ele é importantíssimo. Nós estamos aí com uma discussão legislativa de qual o papel do cuidador, da regulamentação da legislação do cuidador, para que isso se torne efetivamente uma profissão, e não apenas uma ocupação, regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Mas que todo mundo entenda qual o seu papel, e que a família não seja sobrecarregada nesse sentido, que ela seja, na verdade, apoiada. continuo defendendo que o melhor locus de cuidado para o idoso é no ambiente familiar. Mas essa família, ela precisa de estrutura para cuidar desse idoso. É, e Paulo, no caso que se chega à conclusão de que não dá para ser no ambiente familiar, que muitas vezes isso acontece. A gente viu ali, no caso da idosa, ela foi morar com uma outra filha, mas se não tivesse uma outra filha, por exemplo, como é que o Estado atua nessa situação? Seria importante desenvolver estruturas próprias do Estado que não tenham caráter asilar, como antigamente, não tenham caráter de exclusão dos laços sociais, mas temos que criar espaços abertos, que recebam, que cuidem bem, e que permitam que o idoso ou a idosa mantenha suas relações sociais, comunitárias e mesmo familiares, no sentido amplo, família extensa, né, para que eles sejam cidadãos plenos, para que possam, que o Estado, como bem colocou a defensora, ele tenha equipamentos para dar conta, né, de ser supletivo à família nesse momento de desamparo, para que não haja desamparo, mas que não signifique isolamento, mas sim condições físicas para que ele mantenha a sua rede de relações, seu protagonismo, digamos, na vida, sua cidadania plena. Eu vou deixar você fazer o seu comentário mais no próximo bloco, porque agora a gente precisa ir para mais um intervalo, mas volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre os direitos dos idosos. Estão aqui comigo, Paulo Maldos, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, e Paula Ribeiro, defensora pública e membro do Conselho dos Direitos do Idoso, do Distrito Federal. Paula, a gente terminou o último bloco falando sobre entidades de cuidado, sobre a possível remoção dos idosos para essas entidades de cuidado, mas nem sempre isso acontece por força do Estado, né, muitas vezes são as próprias famílias que levam, e isso não é necessariamente ruim. Não, eu entendo que não, né, muitas vezes entendo que isso é o maior ato de amor da família com o seu parente idoso. Agora, a família, ela tem que se reverter, se revestir de alguns cuidados, principalmente identificar se essa instituição, ela é devidamente registrada no Conselho do Idoso Local, então, via de regra, no Conselho Municipal do Idoso, verificar se ela tem um alvará sanitário, que aí, realmente, ela está em condições adequadas de funcionamento, e que essa família faça um acompanhamento sistemático. Não é porque o idoso, ele está numa instituição de longa permanência, que ele está num ambiente segregacional, muito pelo contrário, né, é um ambiente sociável, que ele vai fazer novas relações, novos amigos, e que a família deve, sim, fazer parte ativa desse novo ambiente social do idoso. Então, a gente tem que tirar esse estigma de que uma instituição de longa permanência é um local necessariamente ruim, de isolamento social, de segregação, muitas vezes não é isso. Nós temos instituições no Brasil que são exemplares, que são referências, até mesmo em parâmetros internacionais. Então, acho que a gente ainda tem muito a evoluir, mas a gente já avançou muito nesse segmento de instituições de longa permanência. Paulo, eu vou falar agora sobre um outro ponto que também está previsto no Estatuto, que é a questão do acesso à saúde. A gente sabe que a saúde do idoso tem particularidades, porque o corpo vai envelhecendo e apresenta novas necessidades, e isso demanda um atendimento especial. Está previsto no Estatuto. A gente consegue, hoje, atender essa demanda de um atendimento especial para os idosos? Primeiro, primeiro, a gente põe um comentário sobre o que a doutora Paula colocou. Eu concordo com ela nesse ponto também, mas queria apenas acrescentar que, acho que o que se tem como desafio é nós fazer uma ressignificação das nossas instituições, chamadas instituições totais, que até há pouco tempo, historicamente, no Brasil, tinham os hospícios e também os asilos para os velhos. Muitas vezes, congregações no campo da Igreja Católica, conhecido como os vicentinos, coisa assim. Então, esses ambientes eram realmente essa conotação de instituição total. Dava conta de 24 horas por dia, do internado, da internada. E aí, realmente, acabava ocorrendo um isolamento, e essa vida toda tutelada por uma autoridade que administrava a casa. Seja uma casa para menor, para infância, para idoso, para o considerado louco, e assim por diante. Então, é revisitar esses conceitos, ressignificar esses conceitos, para criar instituições que mesmo tenham esse poder, digamos, sobre a vida, mas seja um poder não coercitivo, não ser ceador, mas de ampliar as relações, de fortalecer as relações dessas pessoas com a comunidade, com a família, e assim por diante. Sobre esse seu ponto, temos um desafio, sim, da rede pública, nível federal, estadual, municipal, como responsável, então, de propiciar esse atendimento à saúde. A rede SUS como um todo precisa estar a serviço da conta, mas precisamos ter uma qualificação específica. Como você colocou, existem especificidades do ponto de vista do corpo, do envelhecimento, e também do componente emocional, psicológico, subjetivo, que a rede precisa estar mais especializada, mais bem formada, para cumprir com os desafios de atender essa população que cresce cada vez mais, e o desafio cresce cada vez mais de ser bem atendido. Inclusive, o Estatuto prevê atendimento domiciliar, né, Paula, nos casos em que o idoso não pode se locomover. Agora, nesse aspecto da saúde, Thais, é importante a gente frisar que, muito embora o Estatuto prevê que o idoso goza de atendimento prioritário, na saúde, a prioridade é o risco de vida, né? Então, numa situação de emergência, é quem tem o maior risco naquela situação. Então, essa prioridade, a gente deve considerar de uma maneira relativa, lembrando sempre que, na saúde, a prioridade é quem tem mais risco, que tem mais emergência. Então, quando a gente trata de procedimentos eletivos, aí sim a gente deve garantir a prioridade. Mas, no atendimento numa UPA, por exemplo, a prioridade é de quem está numa situação de maior risco. E o idoso, ele precisa também compreender isso, né? Ele precisa ter essa compreensão da limitação dos seus direitos também. O Estatuto do Idoso, ele não veio trazer direitos ilimitados à população idosa. Ele é muito ciente de quais são os direitos, da previsão daqueles direitos. Agora, no que tange a esse atendimento domiciliar, do que você bem colocou, ele ainda, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande por conta das equipes da Estratégia Saúde da Família. Isso ainda, a atenção básica da saúde, ela ainda precisa ser melhor estruturada. E é isso que a gente precisa se a gente pensar no atendimento no domicílio. A gente precisa dos agentes comunitários, dos agentes de saúde, levando esse atendimento diferenciado, fazendo, é quase como um membro da própria família, né? Ele conhece a realidade porque ele atende não só o idoso, ele atende o neto, ele atende o jovem. Então, é importante que a gente tenha mesmo a ampliação da Estratégia Saúde da Família para que esse atendimento domiciliar ocorra em todos os seus níveis. E pensar também no atendimento de alta complexidade, naquele idoso que precisa do que hoje a gente popularmente chama de home care. Isso também é previsto na rede de saúde pública e em alguns estados isso é desenvolvido com muita excelência. Paulo, e aí ela coloca essa questão dos estados, a gente tem várias estratégias aí de atendimento aos idosos e a gente sabe que estados e municípios têm as suas responsabilidades, o governo federal tem as suas responsabilidades. O que é competência de quem aí nessa questão? Bom, o estado federal tem responsabilidade de assegurar para que, por exemplo, a alta complexidade seja garantida, né? O que temos nos municípios é necessidade, a responsabilidade de atender tudo o que diz respeito ao básico, digamos, atendimento ao idoso, né? Mas o estado cumpre ser supletivo para que o atendimento seja completo em todos os níveis, principalmente aqueles que demandam mais recursos, municípios não têm condições, mesmo estados da federação não têm condições de dar todo o atendimento necessário em níveis mais complexos e que demandam recursos e ferramental tecnológico mais específico, né? Então, temos aí uma diferenciação, digamos, natural em termos de tudo que existe mais tem que ser uma responsabilidade de assegurar pelo governo federal. É, na verdade, fazendo uma pirâmide nesse atendimento, né? Então, o serviço de atenção básica caberia aos municípios e aos estados caberia o serviço referenciado. Então, clínicas específicas, clínicas geriátricas, por exemplo, caberia esse atendimento, essa responsabilidade, seja ela da gestão, seja ela orçamentária, ao próprio estado, sempre lembrando que o SUS, ele prevê essa destinação de recursos fundo a fundo, né? Então, a política desenvolvida no município vem com a suplementação do estado e o governo federal tem um papel extremamente importante porque é ele que faz esse direcionamento dos serviços do SUS e também a destinação de recursos para isso. Agora eu vou falar, vou mudar um pouquinho do estatuto, mas a gente, no ano que vem, vai ter a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa que já está sendo preparada, né, Paulo? Como é que está essa preparação aí para a conferência? Como é que está funcionando? Bom, o tema aprovado para essa conferência que já está em curso é protagonismo e empoderamento da pessoa idosa para um Brasil de todas as idades. Então, a etapa municipal já está em curso, acontecendo a conferência de uma diversidade grande, municípios, nas várias regiões, né, e temos previsto para esse ano até o final do ano as etapas, a etapa estadual para que a conferência nacional mesmo, a etapa nacional da conferência ocorra em maio do ano que vem. Então, temos aí já uma efervescência de debates a nível dos municípios, já a preparação em alguns lugares para a etapa estadual e o conjunto está se preparando para o ano que vem para fazer a grande conferência nacional. com esse tema. E, Paula, o que você acha que são temas importantes, aí, prioritários para serem levados para a conferência do ano que vem? Bom, o tema foi muito debatido no âmbito do Conselho Nacional do Idoso e ele procura justamente isso, né, que o idoso se aproprie do seu papel enquanto sujeito de direitos, que ele tenha voz e que ele não permita que outros falem por ele, né, que a voz ativa seja do próprio idoso. Daí se falar em protagonismo, daí se falar em empoderamento. E que a gente pense numa sociedade intergeracional. A gente não quer cada segmento no seu quadradinho. A gente quer um idoso inserido no âmbito de toda a sociedade, convivendo com crianças, com jovens, com adultos jovens. Então, eu acho que isso que... Os delegados, eles têm que vir com esse espírito, né, seja para a conferência estadual, seja para a municipal, de se pensar o idoso inserido e pertencente a essa sociedade. Ele não quer estar num quadradinho isolado. Ele não quer direitos exclusivos, nem direitos absurdos. Ele quer fazer parte disso. E não ser visto como um estorvo, como muitas vezes ele é colocado como um grande peso para a sociedade, seja no âmbito da previdência, no âmbito da saúde, como um custo para a nossa sociedade. Não. Então, acho que é isso. O principal tema que deve ser trabalhado na conferência é justamente esse. Qual o papel do idoso na sociedade? E não pensar o idoso como o outro. Mas eu sou uma idosa em potencial. Qual o meu papel hoje para garantir um envelhecimento digno da minha geração? Então, acho que é isso que a gente tem que trazer para a conferência. E como é que as pessoas podem participar da conferência, Paulo? Bom, as pessoas participarem das articulações, das reuniões, a nível do município, né, e se colocarem como potenciais delegadas, né. Então, participarem, ajudar, construir a conferência no município e se colocarem como delegados potenciais que aí serão processadas eleições, né, os delegados a nível do município, a nível do Estado e ao nível da conferência nacional. O nosso tempo já está acabando, a gente já está chegando ao fim. Para encerrar, eu queria a sua opinião, Paula. Nossas políticas estão no caminho certo? Quais são os desafios que a gente ainda tem aí urgentes? É, eu acho que a gente está num processo evolutivo, crescente, graças a Deus. A gente ainda tem muito aspecto a caminhar, seja na área da assistência, seja na área da saúde. Mas eu acho que a gente vem trabalhando, vem consolidando esses direitos e vem trabalhando na sociedade para que ela compreenda a importância do envelhecimento. O envelhecimento é uma conquista de todos nós. A gente tem que compreender os aspectos positivos disso. Então, eu fico ainda otimista com a nossa sociedade, com o Estado, de que eu acho que a gente está caminhando. Às vezes, dá dois passos para frente, recua um, mas a gente está caminhando. Paulo, quais são os nossos canais de contato aí para denúncias de violência, para rede de atendimento, que contato você pode deixar para o pessoal? Pelo menos um comentário aqui, rápido. Claro. Eu resumiria o que a doutora Paula colocou no seguinte desafio. Com o avanço que tivemos nas políticas públicas, do ponto de vista econômico, que permitiram esse crescimento dos anos na nossa sociedade, esse redesenho da nossa sociedade, temos a hora que cuidar mais exatamente dessa fase. Então, não basta acrescentar anos à vida, é preciso acrescentar vida aos anos. Ou seja, que o idoso ou a idosa tenham qualidade de vida, possam ser plenos nessa etapa da vida, vida aos seus anos. E como locais para denúncia, temos o DISC-100, foi citado, e para maiores informações, todo tipo de informação sobre a realidade do idoso, ou qualquer outro tipo de comunicação conosco, temos também o nosso site, direitoshumanos.gov.br. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui nos Cenas do Brasil, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, e daí 30 segundinhos para as considerações finais de vocês. Paula, por favor. Eu gostaria só de divulgar o nosso telefone de contato do Núcleo de Defesa do Idoso da Defensoria Pública do Distrito Federal, que é 31037612, e a Defensoria Pública está sempre à disposição para atender todas as demandas advindas da população idosa. Muito obrigada. Paulo, por favor. Eu queria apenas agradecer a oportunidade de estar aqui com esse tema, com esse conteúdo, que é mais um espaço para que possamos refletir, avaliar, o que ainda não cumprimos, o que avançamos, o que ainda não cumprimos, e tocar nesse tema que é tão sensível e necessário que se toque cada vez mais, que é o envelhecimento de todos nós. Obrigada. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre os direitos dos idosos. Agradecemos a presença de nossos convidados, Paulo Maldos, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Paula Ribeiro, defensora pública e membro do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com.br e twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri